Como prometido, eu quero falar hoje sobre as minhas metas para 2017. Eu não tenho tantas metas esse ano como o ano passado, são bem poucas na verdade. Acho que fica mais fácil cumprir também. A primeira delas é de escrever um romance, pelo menos começar um, não sei se vou acabar em um ano, mas é um tema complexo, é um tema bastante delicado e o que eu tenho que pesquisar e eu acho que vou levar um tempinho aí para poder coletar alguns materiais, ler alguns materiais sobre isso e sentar e escrever. Então, esse ano aí, talvez na primeira metade desse ano de 2017, eu vou fazer pesquisa, talvez esboce alguns capítulos, tente encontrar a pegada aí do livro e depois, no segundo semestre, realmente sentar para tentar escrever boa parte do livro. Geralmente, eu levo um ano, dois anos para escrever um romance, então essa é mais ou menos a minha estimativa. O segundo projeto para 2017 é de promover meus livros. Eu ainda vou elaborar algumas estratégias para isso, mas vou contar com os outros de vocês, obviamente, não se imaginam que eu possa contar com vocês, para os livros que foram lançar esse ano e para os livros que eu já tenho. A terceira meta para esse ano tem a ver com o canal aqui. Eu quero aumentar o público, eu quero atrair mais inscritos, atrair mais espectadores. Eu gostaria de acabar o ano de 2017 com pelo menos uns 10 mil inscritos aqui no canal. A gente está com 3.500, então não me parece ser tão absurda essa meta. Talvez até a gente, no final de 2017, a gente consiga isso. Vamos ver. Para isso, eu vou fazer alguns vídeos mais polêmicos, provavelmente, com alguns temas mais controversos, porque eu sei que isso atrai o público, eu sei que isso gera debate, e eu sei que poucas pessoas se dedicam a debater isso de maneira razoável. São muitos extremos, são muitos pontos absurdos, então eu sempre tento aqui apresentar os dois pontos de vista, eu tento fazer uma síntese do que eu vejo e também ajudar vocês a refletir sobre esses assuntos de maneira crítica. Eu gostaria de uma quarta meta, mas isso não depende de mim, isso depende mais da minha gente, que seria publicar meus livros em outros idiomas, então vamos ver se a gente consegue fechar contratos pelo mundo nesse ano de 2017. E depois, as metas pessoais minhas, são um pouco mais simples, porque tem a ver com o meu show de vida agora, o show de vida que eu tenho com a minha família. A gente já veio pela Europa agora, a gente está passando um mês em cada destino, e depois de abrir o Walmart, a gente pretende ir para o lixo europeu, e eu quero conhecer esse ano a Grécia. Eu não sei como é que eu não fui conhecer ainda, eu conheci tantos locais diferentes, eu nunca fui para a Grécia, talvez tenha um pouco de medo de me decepcionar, não sei, mas eu estudei muito sobre os gregos, estudei filosofia, como vocês sabem, e estudei grego antigo. É um país que eu tenho muita curiosidade para conhecer, e eu estou fascinado por ruínas, por monumentos, então eu quero ir para lá, eu quero ir para Atenas, talvez para o interior do país, lá para conhecer alguns pontos históricos, alguns pontos famosos. Eu acho que além disso não tem mais nada, não, eu acho que essas são minhas metas para este ano. Na verdade, a minha meta mesmo, de fato, é ser feliz e realizar meus projetos. Então, a gente vai correr atrás para realizar esses sonhos. Eu quero saber de vocês quais são as suas metas para 2017, se vocês estão fazendo algum plano aí, algum plano literário, algum plano pessoal, deixem um comentário aqui embaixo, dê um joinha para assistir esse vídeo, assina o canal se não gostou ainda, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!